Preto Preto Que tem resolvido a sua cor Não tem que se impor Nem que se curvar Tem nada a ver Com a cor Alguém sambar Tem tudo A ver com a cor Saber Gingar Tem nada a ver Com a cor Alguém sambar Tem tudo A ver com a cor Saber Gingar A gente ajeita Quando tem cabeça feita Que lá no fundo Quando deita é tudo igual Pra quem aceita E como negro Me respeita Eu sou pretinho E como negro Me respeita A gente ajeita Quando tem cabeça feita Que lá no fundo Quando deita é tudo igual Pra quem me aceita E como negro Me respeita Eu sou pretinho Eu sou pretinho E o negro velho Pois e tal Tem nada a ver Com a cor Alguém sambar Mas tu quer ver Tem tudo A ver Com a cor Saber Gingar Preto que é preto Ilumina Porque é preto Preto que é preto Combina de se olhar Preto é uma cor Mas também é minha preta Cor e pele preta Sem se misturar E aí Legenda Adriana Zanotto